Música Há quase 15 anos o descarte de boa parte das bebidas alcoólicas apreendidas pela Receita Federal deixou de ser um problema logístico e ambiental. Isso porque a Unicentro, por meio da Agência de Inovação Tecnológica, localizada no campus CDTG, oferece uma solução ecológica e eficaz. Desde 2008, a Novatec utiliza bebidas como vinho, cerveja e vodka como matéria-prima para a produção de álcool glicerinado e em gel. Na última quarta-feira, o projeto recebeu um novo carregamento de bebidas apreendidas. A entrega foi acompanhada por representantes da Comissão de Destruição de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal. Para o chefe do Serviço de Gestão Corporativa, Oswaldo Toshio Yamashita, a parceria com a Unicentro é completa de ponta a ponta. Para nós, é um dos programas, vamos chamar assim, de Destinação Ambientalmente Adequada de Mercadorias Apreendidas, no caso das bebidas. É um programa completo, porque a gente tira um produto que estava sendo objeto de lícito e aí, transformando essas bebidas em álcool gel, nós sabemos que ele acaba sendo útil não só para a universidade, mas para várias entidades públicas e para a própria, em benefício da Receita Federal. Então, é um programa completo e é um dos mais assim que a gente tem procurado dedicação e acordo. Todo o trabalho é centralizado pela Agência de Inovação da Unicentro e coordenado pelo professor Maico Taras da Cunha. Nós recebemos com frequência cargas da Receita Federal, que vem armazenada em containers, sempre são cargas de 22 mil litros de bebidas. Esses 22 mil litros de bebidas são submetidos a um processo de tratamento químico. Na sequência, a gente faz um processamento para realizar a extração da fase alcoólica dessas bebidas. E esse produto final, esse álcool, vai ser destinado para álcool de limpeza, ou para álcool glicerinado, ou álcool 70 em gel. A visita também contou com a presença de Luiz Cláudio Garé, representante da Associação Brasileira de Bebidas, que é parceira da Receita Federal no transporte das cargas para a Universidade. Esse é um projeto de uma relevância muito grande para a BRAB, principalmente pelo fato de que a gente está transformando algo ilegal, que são bebidas fruto de contrabando e descaminho, num benefício social, que é a transformação do álcool gel feito pela Universidade, para a doação dos órgãos públicos. Então, assim, é um projeto de uma relevância incrível, e é muito importante para a BRAB continuar apoiando essa iniciativa. Desde o início do projeto, o álcool produzido foi utilizado para a higienização dos campos da Universidade e doado para órgãos públicos. Porém, com o advento da pandemia de Covid-19, a demanda aumentou e o projeto se mostrou capaz de atender as expectativas da sociedade em um momento tão difícil, agregando novos destinatários e projetando o crescimento da iniciativa para os próximos anos.